A CIDADE NO BRASIL A SÉRIO? Mas como é que vamos fazer isso? Nós não ensaiámos nem... Não é preciso, querida. Eu já te ouvi cantar imensas vezes. Sei que vamos fazer um bom dueto. Ai, obrigada, Rita. A SÉRIO, nem sei o que é que te ia dizer. Eu acho que nem sequer vou conseguir dormir esta noite só de pensar nisso. Isso é que não é bom. A tua voz pode-se ressentir. Pois, pois é. Não, eu vou dormir, claro. Quer dizer, pelo menos vou tentar. Ah, desculpa. Só gostava de saber quem é que te tinha dito isso. Que querias cantar comigo? Sim, foi o Duarte. Bem, então fica assim combinado para amanhã. Boa? Vai ser um evento muito interessante. Eu espero bem que sim. É verdade, Violeta. Eu convidei a Bia para fazer um dueto comigo um dia destes. Estás a brincar? Ai, eu lhe de ter ficado tão contente. Ficou. Ficou muito contente. Sabes que o Duarte tinha-me dito que ela queria muito cantar comigo. Então eu aproveitei e convidei-a. Ah, espera lá. Então convidaste-a só para agradar o Duarte? Não. Também. Muito bem. Como é que estão as coisas com ele? Porquê que perguntas? Mera curiosidade. Não tens que me responder se não quiser. Eu sei que tu queres que ele volte para a Margarida. Querida, a única coisa que me interessa é vê-los bem, felizes, seja com quem for. Eu gosto cada vez mais de estar com ele, Violeta. É incrível. E eu sinto mesmo na parte dele. Eu sinto que ele gosta de estar comigo. Sentes? Tu achas que ele gosta de estar contigo da mesma forma que tu gostas de estar com ele? É isso? Não sei. Mas eu vou continuar a lutar por ele. Eu só vim dar um recado ao Tomás e ainda não acabei. Patrícia, por favor, nós não queremos problemas. Sai daqui. Olha lá, vieste fazer outro escândalo, foi? Eu já te disse que te vais arrepender, não já? É bom que te afastes do Duarte. O que é que eu te disse? Eu não quero mais escolher. Não me toque. Patrícia, tu vens comigo lá dentro. Aliás, vêm todos comigo. Que eu também. Todos. Eu já tinha dito à Patrícia para sair. É verdade. Eu não entendi qual é que é o problema de eu estar aqui. Eu vim ter com um amigo. Posso contar contigo hoje? Disseram-me que estavam aqui e há algum problema? Há um problema, mas estamos a resolvê-lo. Ah, Patrícia, não vai dar. Não vai dar porque a Margarida vai ficar lá em casa. A sério, eu prefiro mesmo ir embora porque há certas coisas que eu prefiro nem saber. Olha, tu não vais a lado nenhum, Patrícia. Ficas aqui. Os outros saem. Eu preciso falar contigo. Alguém é capaz de nos explicar o que é que se está aqui a passar? Anda comigo, Duarte. Eu conto-te. Até já. Até já. Até já. Agora nós. Tchau. Tchau. Tchau.